Rafinha, olha pra área, deixa mais atrás pro Léo Gago, ele bate bem, tem espaço, perna à esquerda, Jefferson! A bola fez uma curva no meio do caminho, o goleiro da seleção brasileira voa bonito pra fazer a defesa. A movimentação na área, Elkson bateu direto, Wanderlei! Preferiu espalmar tirando da área, Fábio Ferreira é quem sai pra pegar esse rebote. Tenta o cruzamento, a bola é curta. Olha o Renato, limpou a jogada, boa abertura, Loco Abreu de direita, a bola subiu, foi pra fora! Brasileirão 2011, torça aqui! Aplaudiu, Loco Abreu! Na cobrança do escanteio, Emerson de cabeça, em cima da linha, tirou o Renato, o rebote é do Curitiba, Rafinha, olha a pressão, busca espaço pra finalização de direita, a bola vai pra fora! Em cima da linha, no cabeceio, tirou o Renato! Vamos rever, o Emerson subiu de cabeça, já tinha ido, Jefferson! Goleiro bom também tem que ter sorte, Edson Militar! É verdade, sorte com o anjo da guarda ali embaixo! E o Tcheco, levantamento é feito, bem aberto, olha o toque de cabeça! Gol! O Emerson! De cabeça, coloca o Curitiba na frente, no Couto Pereira, na festa solitária do Wanderlei, na festa da torcida coxa branca, no Couto Pereira! Dessa vez não deu pro Jefferson a cobrança aberta, não deu pra sair o goleiro do Botafogo, tava livre, mais uma vez, hein? Mais uma vez, tava livre o Emerson! E com a frente encoberta, o Jefferson não pode fazer nada! Um para o Curitiba, zero para o Botafogo! E a comemoração do Jonas, do Emerson, o zagueiro que nem saiu do chão pra cabecear! Mas lançamento nas costas da marcação, olha o Bill, saiu o Jefferson! Aí o Bill saiu, ele deu o pênalti! Deu o pênalti do goleiro Jefferson, que leva o cartão amarelo, faz a sinalização que o Bill se atirou, é um lance pra ver de novo, porque o Bill ficou esperando o choque do Jefferson, o lançamento do Marcos Aurélio, o Fabrício Neves Correia marcou o pênalti, vamos rever? A bola correu, o Bill chega na bola, Edson Militar! Não, o goleiro não bateu não, o goleiro pelo contrário, o Jefferson segurou o seu corpo pra não se chocar com o Bill, eu acho que ele errou mesmo aí, não houve a penalidade máxima! Apita o árbitro, vai pra cobrança, perna à direita! Agora, gol, Marcos Aurélio, cobrando o pênalti no Couto Pereira! Aos 10 minutos do segundo tempo amplia, 2 para o Coritiba, 0 para o Botafogo, a penalidade que originou no lance, como disse o Edson Militar, e você viu nas imagens, não houve! O choque do Jefferson com o Bill, bateu no meio do gol, Marcos Aurélio bateu com confiança, 2 para o Coritiba, 0 para o Botafogo! Em um pouquinho a gente vai mostrar pra você as finalizações até aqui na partida, porque o Edson domina e domina bem, Louco Abreu fecha pelo meio, olha o Edson na cara do gol, tem a chance, Vanderlei! Saiu bem, fechou o ângulo, a bola escapou um pouquinho na finalização do Edson, parece que ele ficou na dúvida, levanta a cabeça, o Louco Abreu fechava pelo meio, Aí a bola correu, fechou o ângulo, Vanderlei! Na melhor chance do jogo até aqui para o Botafogo! Aproveitamento de apenas 40% fora de casa do Botafogo! A falta em cima do Rafinha! Olha a cobrança para o meio, não saiu o goleiro, desvio de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! BIL! Chegou por trás da marcação, o Emerson subiu para tentar o cabeceio, não alcançou, não saiu o Jefferson, BIL apareceu, tocou meio que equivocado na bola, tirou o goleiro Jefferson da marcação, e era o Cortes quem estava acompanhando o BIL no cruzamento, veja, o Emerson tenta subir, não alcança, chegou o BIL sozinho, sem chances para o Jefferson, mais uma bola aérea, Edson Militão, e mais uma falha na defesa do Botafogo, terceiro gol do Coritiba! Joga essa bola lá na área, tenta o cruzamento, buscando o Louco Abreu de primeira, olha o giro, está valendo essa jogada, Vanderlei! Foi o Gustavo que girou, olha essa bola levantada, o Louco Abreu tinha até o Cidinho para tocar de primeiro, acho que ele tentou tocar o Cidinho, essa bola escapou, sobrou no Gustavo, estava atento o Vanderlei, que não pegou forte na bola o Gustavo, recupera, a enfiada de bola, tem condições, o Marcos Aurélio chegou na cara do gol, fez o toque, Rafinha! Tocou muito fácil o Curitiba na entrada da área, um buraco danado na defesa do Botafogo, e aí o Marcos Aurélio deu com uma mão, com um açúcar, deu pote inteiro de açúcar, para o Rafinha fazer essa bola, vamos rever? O Rafinha atrás da linha da bola, lance legal! E é o quarto gol do Curitiba, e você falava que estava praticamente entregue o Botafogo, o Curitiba amplia, Edson Militar! É, está muito fácil, parece que há um desânimo no time do Botafogo! Olha o Léo Gago, arriscou o chute, Everton Costa no meio do caminho, dois em cima dele, a bola sobrou com ele! Gol! E aí, o Everton Costa! Ele dividiu com o Gustavo e o Fábio Ferreira, a bola sobrou à frente, não deu para sair, o goleiro Jefferson, e aí ficou fácil para ampliar mais uma vez, no conto Pereira! 5 para o Curitiba, o Léo Gago bateu, pegou mal na bola, e aí veja, tentou dominar, mas a bola escapou, e aí os dois jogadores na defesa foram para a bola, o Everton Costa saiu e ficou com o rebote, e aí de primeira, só tirou do goleiro Jefferson, e hoje dá para dizer que tudo deu contra o Botafogo, Edson Militar! Com certeza! E essa zaga, Gustavo e Fábio Ferreira, olha, mais furado do que queijo suíço!